No bloco do programa Barte Papo, estamos aqui com a Ayrton Ramos, cover do Raul Seixas, já fez Faustão, fez Raul Gil. Raul Gil também foi convite ou foi...? Raul Gil foi há 18 anos atrás, foi logo assim que eu comecei a fazer cover do Raul. Foi um festival Raul Seixas, um concurso também de Raul. Na Record, também foi concurso. Foram quatro apresentações, quem ganhou até foi uma outra pessoa de vez de fora, que, na verdade, não tem assim, fisicamente, não parece tanto com o Raul. Enfim, mas televisão tem dessas coisas. Televisão tem dessas coisas. O Raul Seixas, curiosidades, a gente falando do Raul Seixas, é curioso porque Raul Seixas, ele repetiu a segunda série, ele repetiu três vezes na segunda série ginasial, ele nunca foi de colégio e teve o hábito, pela leitura, que ele ficou internado em colégio interno. E ele gostava mais de inglês do que português. É, e pegou o hábito daquela leitura, a cultura dele, o conhecimento todo. Ele era um, como é que eu vou dizer, um mau aluno assumido, falava que não gostava da escola e sim cantou pelos livros, até porque a família tinha o hábito de ler e foi aquela coisa do colégio interno. E foi um artista tão rebelde, tão rebelde, que no enterro dele a população mostrou como é que faz o mito. Invadiu. Como é que foi essa história do interno? Invadiu lá e pegaram o caixão e carregaram o caixão, enfim. Deram volta em Salvador com o caixão, não teve essa coisa da... Não tem essa frescura, né, de não me toque, não pode, não sei o que, não sei o que lá, não. É, ele morreu em 89, 2009, fez 20 anos, 21 anos... 21 anos. De morte, quer dizer, há dois anos atrás, ia ser considerado. Ficou em 19, pela revista Rolling Stones, como um dos maiores artistas da música brasileira de todos os tempos, dos 100 maiores artistas, em 19. Isso representa que mesmo depois de 20 anos de morto, a obra do Raul está mais viva do que nunca. É impressionante, né? Uma coisa tão muito atual. E se a gente parar para ver essa garotada, porque é engraçado que você parar as parcerias do Raul Seixas, quando era jovem, Gerri Adriano, se você falar com um garoto hoje sobre Gerri Adriano, o cara vai falar, ah, que é isso, né? Brega. Brega, não é? Lílian e Lennon. O Lennon foi grande parceiro do Raul Seixas. E na época, Lílian e Lennon, essa garota nem conhece, mas também quando vê, vai falar, ah, isso é brega também, né? E ele era um cara que tinha essa entrada com esse pessoal da jovem guarda, né? E que essa garotada não gosta, a parte do jovem hoje, mas o Raul é o mito até hoje. Ele permanece, porque o Pinguim, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, um garoto de 15 anos fez contato comigo, ele é lá de Santa Catarina, não me lembro agora. E o cara era fanático em Raul Seixas. Tem tudo do Raul, CDs, entendeu? Tem vinil, conhece, já leu muita coisa sobre Raul. Então, é essa coisa, o Raul, ele queria se perpetuar e conseguiu. Ele conseguiu? Ele queria se perpetuar e conseguiu. Ele foi um cara, assim, muito louco. Você chegou a ter contato com uma filha dele, né? Conheceu uma. Isso, a Vivian, a filha da Kika, né? Ela assistiu um show, assistiu esse show em Ipanema. Ele casou 5 ou 6 vezes. Ele casou 4 vezes. 4 vezes, foram 4 casamentos, então. 4 casamentos. E teve... Parece que ele teve um outro casamento. Eu acho que foram 5 vezes. É, teve um outro casamento aí que ele tem 3 filhas. A Vivian é a filha da Kika. Ela assistiu um show meu lá na praia de Ipanema. Depois assistiu Nanute. Ela estava tocando na boate Anute, uma boate famosa lá do Rio. Ipanema, né? É, e a minha estava na frente. Eu falei, parece que eu conheço essa menina. De óculos escuros, né? E era a filha do Raul que está aqui, teve. Eu conheci ela em Ipanema. No show que eu fiz lá. Depois eu fiz um... Rapaz, eu fiz uma... Foi no... No Rio Sul. O... Mazola fez um lançamento de um livro aí, né? O Mazola produziu vários... O grande produtor do Brasil. E aí foi até uma surpresa, né? A minha... A minha participação no dia de autógrafo lá do Mazola. E estava lá a Kika e a Vivi. E foi muito bom que ela... Aí depois ela deixou... Ela deu uma entrevista no Jornal Globo. Eu falei assim, puxa vida. Eu não pedi para falar. Porque se ela falou isso é porque o coração... Ficou na memória o coração. Ela falou assim... Ela quer dizer... É o aval, né? O aval da Vivi. Sobre o meu trabalho. E ela disse que tem alguns covers do Raul que são até hilários e tão ruins. Mas o Ayrta é bom. O Ayrta é bom. Isso está no Jornal Globo. Essa matéria está até no meu site. A filha dele, então, corroborando o seu trabalho. Porque existe muito cover do Raul. É, o Brasil... É o que você falou, se não me engano, no segundo bloco. Na questão da grana, os caras incorporam. O artista, peraí, vou tentar, eu sei. E vai atrás do dinheiro. Mas acho que o grande diferencial seu realmente é essa paixão. Esse trabalho que você faz. E outra coisa também. Eu não fico aí toda hora ligando para ela. Enchendo o saco da Kika, da filha, entendeu? Porque todo mundo tem o que fazer na vida e não... Eu faço o meu trabalho, enfim. Uma coisa importante... Pingo. Pingo, não. Pinguim. Pinguim. É uma coisa importante que eu procuro respeitar o meu limite. Jamais vou tentar ser o próprio Raul Seixas. Como você já disse, ele é inimitável, né? Exatamente. Tem uma música do Raul, que essa é uma das músicas que eu mais gosto de cantar. Porque com essa música eu procuro me desabafar. As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Em que ele diz... Está rebocado, meu compadre. Como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. A gente está vendo isso aí constantemente, né? Com certeza. Os governantes, os... Hoje o complexo alemão é isso aí, né? O Rio de Janeiro. Eles estão tentando... E aí eu digo assim, é que se vocês pensam que eu sou imitador, sabe o que Raul não se imita jamais. Eu me caracterizo desta maneira para lembrar com carinho de quem foi deixado para trás. Porque é verdade. Depois que ele morreu, ele ficou muito mais famoso. Sim. Entendeu? Até então ele era um camarada que o neguinho estava aí, eu nem ia ir para ele. Tinha um trabalho. Eu estive no Rock in Rio... Pinguim, eu estive no Rock in Rio em 85. Eu também fui. Então, eu não sei se você ouviu, mas o Alceu Valença falou num bom tom. Neste palco está faltando Raul Seixas. Mas naquela época... E a galera aplaudiu. Foi uma vibração muito grande, entendeu? Mas por que ele não foi convidado? Porque ele estava muito debilitado. Ele estava mal. Mas só a presença física dele no palco já era um... Ele era o pai do Rock in Rio. O pai do Rock in Rio. Chamar de pai do Rock in Rio. Ou o Maluco Beleza ou o pai do Rock in Rio. Eu já era fã do Alceu Valença e fiquei muito mais depois que ele fez isso. Ele fez até uma música... Ele presta homenagem também. Eu nem me lembro direito da música. Eu achei assim... Bicho Maluco Beleza do Arco do Amparo. Essa é a música que ele fez em homenagem ao Alceu Valença. Quer dizer, ficou de fora de um grande evento do Rock in Rio mundial. E o cara que carregou a bandeira no país... Exatamente. O Raul deve ter se sentido assim muito... Pô, depois de tudo que eu fiz pelo rock e me deixaram de fora... Mas eu acho que ele estava, na verdade, e era cagando e andando para isso. Essa é a verdade. E o Raul fez sucesso realmente depois da morte dele que as músicas estouraram. Ele fez Plunk de Plak de Zoom. A Globo já estava botando o Raul para fazer aquelas coisas de especial infantil. Que, de repente, não era nem a cara dele. Mas escreveu... É, exatamente. Fez aquela coisa para ganhar o sucesso. Foi o sucesso. Mas já era... Ali já estava aquela coisa da mídia mesmo, fugindo da característica. Eu me lembro que nessa época do Plunk de Plak de Zoom, ele dizia que ele fazia lá os tubinhos de ensaio dele lá e jogava pela janeta, quase longe, esperando a bomba estourar. É o que que dava. Vamos terminar o quarto bloco. Vamos puxar o microfone agora. O Roberto Carlos. O Roberto Carlos, Nelson Nézio ali. É, aqui está Nelson Nézio e Roberto Carlos. Vamos lá. É, Raul Seixas imitando o Roberto Carlos. Ah, no pedestal o Nelson Nézio. Vamos lá. Prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre Sobretudo do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobretudo sobre essa baboseira que a gente tem visto aí, infelizmente, ô pinguim, às vezes a gente escuta certas coisas na televisão, né? Que só faz lembrar o velho Raul Seixas, essa é a verdade Eu aqui canso de elogiar uma música que eu adoro, a produção aí vai bater palma Eu não vou nem falar, produção, qual a música que eu adoro aí? Pode falar aí, canta aí de longe, fala aí Qual é? O Reboleixo 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 É uma sociedade alternativa, né? Cada um tem o direito de gostar do que quiser, de fazer o que quiser, de usar a roupa que quiser, de escutar a música que quiser E não há lei para nada, né? A lei é de todos Daqui a pouquinho a gente está de volta com o quinto e último bloco desse programa especialíssimo para vocês hoje Tenho certeza que você está curtindo o programa Bate-Papo com Ayrton Ramos Daqui a pouquinho a gente está de volta, é rapidinho